O cavalo existe há 55 milhões de anos. Usado como meio de transporte, já ajudou a erguer e afundar exércitos. Indispensável no agronegócio, o cavalo chegou no Brasil na década de 1530 e, até hoje, ajuda nos trabalhos das fazendas, no pastoreiro do gado e na produção agrícola, puxando carroças e arados. O cavalo vive entre 25 e 30 anos e sua gestação dura, em média, 336 dias. A indústria do cavalo é tida como uma área de negócios muito rica. No Brasil, ela emprega cerca de 600 mil pessoas e movimenta 16 bilhões de reais por ano. O esporte com cavalos são tão antigos quanto sua domesticação. A corrida foi a primeira competição realizada 644 anos antes de Cristo, na 31ª Olimpíadas de Atenas. Hoje é usado para a prática de outros esportes, festas de rodeios e até na terapia. Símbolo de resistência e força, o cavalo serve de alimento. Na Europa, essa carne é bem-vinda à mesa nos países como França, Bélgica e Itália. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto